1, 2, 3, vai filhão! E aí mano bravo, tá me tirando? Oi, é pra você que não me conhece, meu nome é Guilherme Sousa, essa é a minha vida o começo de mais uma trollagem. Rapaziada, escuta só, eu tive umas ideias aí da hora, da hora demais, ó, chave de ouro. Eu, esses dias, eu tava assistindo normal, a TV ali, e a TV apareceu uma lista vermelha, a lista vermelha era aqui, assim, ó. Era nesse canto da TV. Aí beleza, né, eu disse, mas ó, essa TV tá com a lista vermelha ali, ela viu, ela tava na hora, ela viu, achou que ia se quebrar, mas não, a TV é nova, tá com nem um ano, eu acho, ainda, de uso. E apareceu essa lista vermelha, e vão as ideias aí, insana, eu vou fazer um vídeo e um atrolojo com ela, vai dar certo, rapaziada. E eu vou colocar uma imagem da TV com a roupa de trás, colorido, e quando ela chegar, que ela saiu, quando ela chegar, ela vai ver, bora ver a reação dela, tá ligado? Mas antes de tudo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o like, tamo junto, valeu. E bora arrumar a trollagem. Rapaziada, eu coloquei o negócio aqui na TV, tá real demais, ela vai acreditar, não tem condição não, ó, como ficou o negócio aqui. Se ela não acreditar nisso aqui, tem condição não, ó. O que dá pra desconfiar ainda é essa borda aqui que ficou, a borda preta, que é da... é da imagem do celular pra TV. Mas vai dar de boa aí, certeza. Então é só esperar ela chegar aí, eu vou estar gravando aí, vamos ver no que vai dar, rapaziada. Valeu! Pronto, rapaziada, câmera posicionada, acho que aqui ela não vai ver, tá na janela. Só esperar ela chegar e botar o plano em ação. Oi, eu tava assistindo as Olimpíadas. Eita porra! Eu disse o que? Que tava perto de quebrar? Do nada assim, assistindo aqui, deitado. Isso é mesmo? Pira foto, manda pra perguntar. Pra mandar pra quem? Não, manda pra quem? Aí não, fazer o que? Ele, ele. Mas o pior que não está... Trazer o outro pra cá. Trazer a outra TV? É. Não vai, meu? Tem que tirar da tomada. Tira da tomada, galera, não bota de novo pra mim. Tirar o que? Da tomada? É. Você já está preocupada, não está? Claro, galera, mas porque isso aí é... Pode jogar de data, é melhor o que arrumar. Não matem? Ele tem uma de anos, não tem? Acho que não. Acho que não tem um ano, não, essa TV, não. Tem, viu? Tem. Tem, não? Não, foi um dia desse, essa TV. Tira a foto e manda pra Josué. Tem, Josué, essa televisão aqui é uma. Tira a foto aí e manda pra Josué. Ainda que é uma morte só o caralho, isso. Eita, a porra. Ei, mãe, quebrou quebrando, hein? Do nada, já não teve nem culpa. Não, isso ninguém tem culpa, não. Hein? Isso ninguém tem culpa, não. Ei, vai ser, mano. Olha aqui, vê, se está esquentando. Hein, olha aqui, rapidinho. Não está esquentando. Eu achei que estava esquentando. Está normal. Está normal, entendeu? E agora, mãe? Desliguei ela. Vai tirar da tomada, assim, do nada? Sim, pode tirar. E agora, nós temos que ir para outra, hein? O negócio é doido, e agora, mãe? A mãe aparece que não está nem aí para a TV. E eu vou mandar um vídeo. Ah! E a TV já era, hein? Caramba! Como é que a gente vai assistir as Olimpíadas agora? Não, meu. Vamos lá, o que vai sair? Vou estar aqui. Chega, chega. Vamos desmontar aqui, chega. Ok, bora desmontar aqui. Vamos. Desliguei, consegui. Não, liga na tomada. Bora, bora. Liga ela na tomada. Não vou botar lá no quarto, não vou tirar. Não, deixa eu botar aqui dentro, como é que ela vai ficar. Vai ver como vai ficar? É. É, minha, eu tiro logo a TV. Ligou? Sei, não. Só vendo que o controle está no centro aí. Eita! Eita! Marilene! Como foi que tu me fez a atenção? Botei meu celular. Olha. Estava com a tela aqui, olha. Estava com a tela. Aí eu transmiti para a TV e ficou assim, olha. E tu estava gravando, né? Estava até aqui no cantinho. Bota aí, bora. Deu certo, eu achei que ela ia ficar mais brava, mas não ficou, não. Se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like, se inscreve no canal e valeu.